Nessa aula falaremos um pouco mais sobre imóveis rurais, só que dessa vez que foram certificados em edições anteriores à terceira norma técnica. Então a gente fala de imóveis que foram trabalhados junto ao INCRA antes de 2013, que era quando ainda estava vigente ou a primeira ou a segunda edição na NTG. Quando a gente pega esse tipo de cenário, a gente já sabe que não trabalharemos através do CGEF, mas sim de outras plataformas ou outros ambientes que o INCRA disponibiliza para esse tipo de processo. Então vamos primeiro começar com um novo projeto, trabalhando ainda assim com imóveis rurais. Então defina o local onde você vai salvar o seu projeto DMS. Uma vez preenchido, vamos trabalhar com a importação de um documento. E que documento será esse? Disponibilizador de coordenadas. A gente vai fazer a importação de um imóvel certificado na primeira ou na segunda edição da norma técnica de referenciamento de imóveis rurais do INCRA. E o arquivo será importado através do disponibilizador de coordenadas, que é este site, acervofundiario.incra.gov.br. E a extensão aceita é a CSV. Então a gente acessa esse ambiente munido sempre do número da sua certificação, a certificação deste nosso imóvel. Somente assim será possível realizar a busca da geometria da área de seu interesse. Antes disso, antes de a gente fazer essa busca, só mostrar um ambiente bem interessante que o INCRA disponibiliza para que vocês conheçam e até depois aproveitem alguns recursos ali existentes. Digitem acervofundiario.incra.gov.br. E aqui vocês terão acesso a todas as ferramentas da divisão de geoprocessamento que o INCRA tem hoje. Então, I3GEL, que é um ambiente onde você consegue ver todos os imóveis já certificados. O CGEF, que são os imóveis relacionados à terceira edição da norma técnica. Este é o Sistema Nacional de Certificação para áreas da primeira e segunda edição. Dados do acervo. Acesso à base comunitária do INCRA. Sistemas nacionais de cadastro rural. Downloads. E, de fato, o nosso interesse, que é o disponibilizador de coordenadas. Então a gente faz a seleção, entra com o número da certificação de interesse e realiza a busca dessa geometria. Identifiquei a geometria que pertence ao imóvel que nós estamos trabalhando. Basicamente, eu venho em exportar para CSV, que é justamente a extensão trabalhada na métrica de mensagem. Então, temos o nosso arquivo de interesse já baixado na máquina. Volte para o sistema e avance. A partir de agora, é só selecionar aquela geometria e realizar a importação. Então, o que nós temos? O imóvel que foi certificado na edição anterior. Então, porventura, está sendo fruto de uma retificação. O que a gente poderia fazer? Um, trazer o valor da área que está sendo trabalhado pelo profissional, pelo memorial descritivo dele. Ou dois, até mais interessante nesse primeiro momento. Importar uma nova análise, que é o memorial descritivo entregue por esse profissional. Então, eu venho aqui importando informações de documentos e nós buscamos o memorial descritivo no formato DOC, DOCX, RTF ou TXT e fazemos a importação desse documento. Esse material vai ter para a gente ângulos, distâncias e coordenadas no sistema UTM, que até então era o exigido na segunda norma técnica de georreferenciamento. Processei a informação. Ele vai me gerar depois uma análise para o ângulo e distância e outra para a coordenada. Análise 2 e 3. Finalizando isso, a gente já tem os dados da nossa retificação e, consequentemente, da restituição do nosso desenho. Dados, latitude e longitude fazem parte do que foi certificado no INCRA. Na primeira ou na segunda norma. Análise 2, ângulo e distância, veio do memorial descritivo entregue pelo profissional. E análise 3, de coordenadas, a mesma questão. Colocar uma do lado da outra, de forma que a gente já consiga exibir e visualizar as áreas. Então, olhem só. Área análise 1, que é a minha latitude e longitude. A área certificada. Se eu pego esse valor e reproduzo aqui acima, a gente vai perceber que é uma mínima variação. 82,9358. Diferença de 0,38 metros quadrados. E aqui no outro cenário nosso, 82,9358. variação de menos de 3 metros quadrados. Mas, ainda assim, nada inviabiliza a comparação das nossas análises, até mesmo para a identificação de onde pode estar o equívoco ou problema, caso vocês acreditem que essa pequena variação seja um equívoco. Selecionamos as três análises e temos elas aqui em tela já dispostas para a gente. Então, a partir disso, pessoal, podemos aproximar. E aqui a gente percebe que a maior diferença ou a maior discrepância está na análise 2, que é a nossa análise de ângulos e distâncias, justamente porque ela não fecha. Então, o que a gente poderia fazer? Isso aqui é uma forma de identificação. Então, eu volto para ela, análise 2, verificar o fechamento dela e, ainda assim, 2 milímetros em X, 1 milímetro em Y. Quais seriam as próximas etapas? Se vocês acharem que é algo que deve ser levado em consideração aquela diferença de 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, gera o laudo daquela análise, gera o mapa do imóvel de interesse, até mesmo para demonstrar que os valores utilizados são os presentes no memorial descritivo, através desta tabela. E, a partir de então, gera a nota devolutiva e passa ao responsável técnico para adequação. Se você acredita que isso aqui não é uma variação relevante que vai promover algum dolo, ou que o profissional ajude uma fé, ou ainda é um erro grosseiro, porque realmente não é, não tem uma variação que aponte isso daí, A próxima etapa seria justamente levar o nosso imóvel ao SIG. Antes de mais nada, podemos fazer a visualização do imóvel junto ao Google, traga a coordenada, o sistema dela, então, UTM é esse tipo de coordenada. Sempre que eu não tiver grau, minuto e segundo em coordenada, chama-se latitude e longitude. Elipsoide também é informação que deve se fazer presente no documento do profissional, tá, pessoal? Isso daqui é extremamente importante, não pode sair arbitrando. Hemisfério, como eu comentei nas outras aulas, abaixo da linha do Equador, sul. E todo mundo aqui no Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich. E o meridiano central, que é o do fuso UTM, 45, fuso 23. Confirmei. Temos o imóvel já sendo trazido. Imóvel em tela, fazemos as devidas validações com relação à sua confrontação. Estando de acordo, podemos prosseguir com a sua plotagem no mosaico da sua comarca. Então, a gente traz ela, já conclui a importação. Deseja vincular os dados da matrícula ao imóvel? Sim. Buscamos a matrícula que nós cadastramos previamente. Ou, caso contrário, vamos lá em cadastrar. Trazemos os dados da matrícula ou transcrição, dados do imóvel e dados do proprietário. Uma vez cadastrado, podemos buscá-lo no banco de dados ou ainda adicionar uma pessoa física ou jurídica a este imóvel. Vinculo essas três informações e correlaciono com o meu imóvel de interesse. Então, já temos mais um imóvel da nossa comarca. Mais um imóvel fazendo parte da nossa área de interesse. E aqui a gente tem a visualização das áreas totais até então. Então, muito obrigado e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho